Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda Que palavra por palavra és aqui uma pessoa se entregando Coração na boca, peito aberto, vou sangrando São as lutas dessa nossa vida que eu estou cantando Quando eu abrir minha garganta, essa força tanta Tudo aquilo que você ouvir esteja certa, que estarei vivendo Vejo o brilho dos meus olhos e o tremor das minhas mãos E o meu corpo tão suado, transbordando toda raça e emoção E se eu chorar e o sal molhar o meu sorriso Não se espante, cante, que o meu canto é minha força pra cantar Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda É apenas o meu jeito de viver, o que é amar E se eu chorar e o sal molhar o meu sorriso Não se espante, cante, pois teu canto é minha força pra cantar Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda É apenas o meu jeito de viver, o que é amar Viva a Gonzaguinha Fez falta E aí Obrigado.